Em outro texto, de Filipenses, no capítulo 2, versículos 12 e 13, dirigindo-se aos crentes da igreja de Filipos, Paulo escreveu, no finalzinho do versículo 12 até o versículo 13, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Esses dois versículos, de Filipenses 2, versículos 12 e 13, num primeiro momento, num primeiro olhar, eles parecem soar contraditórios, não parece? Porque primeiro é dito que nós devemos operar a nossa salvação, e depois é dito que Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ora, como que nós podemos entender essa aparente contradição? Eu entendo que a solução para essa aparente discrepância, ela se encontra, e sobretudo, em Filipenses 2, 13, mais precisamente, na expressão, o que opera, isto é, Deus é o que opera. Aqui, meus irmãos, a expressão, o que opera, ela vem do particípio grego, roenergon, que ao pé da letra significa, o energizante, o energizador, e é desse mesmo verbo grego, energel, que vem a nossa palavra energia, em português. Em outras palavras, Paulo está dizendo que Deus é aquele que nos energiza, é aquele que nos dá forças, é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá condições, tanto para queremos, quanto para realizarmos a operação da nossa salvação. Porém, somos nós que, com o auxílio da graça de Deus, devemos fazer uso dessa energia que Deus nos dá. Permita-me exemplificar esse ponto com uma simples ilustração. As nossas casas possuem energia elétrica, certo? Correto? E dentro das paredes da nossa casa, existem vários conduítes ou eletrodutos por onde passam os fios elétricos, cabos, não é isso? O fio do telefone, que vão possibilitar, por sua vez, por exemplo, que acendamos a luz, que liguemos o chuveiro, que liguemos o computador e etc. Então, nesse caso, nós podemos dizer que as paredes da nossa casa estão energizadas. Isto é, corre energia elétrica pelos eletrodutos que estão embutidos ali na parede. Agora, para que eu tenha luz dentro de casa, eu devo acionar o interruptor da luz. Ele não vai acender sozinho. Para que eu assista a TV, eu devo acionar o dispositivo que ligará a TV. E assim por diante. Então, meus irmãos, quando Paulo diz que Deus é o que opera, roenergon, em nós o querer e o efetuar, isto não significa que Deus acionará os interruptores por nós. Mas significa que Ele nos dará energia para que nós o façamos. Quem tem que acionar o interruptor é você, e não Deus. Deus, obviamente, não crê por nós, mas nos dá energia para crer. Deus, Ele não se arrepende em nosso lugar, mas nos dá energia para que nós nos arrependamos. Deus, Ele não se santifica em nosso lugar, mas Ele nos dá condições para que nós nos santifiquemos. e todas essas atitudes espirituais que nós tomamos, nós só a fazemos porque Deus nos deu energia e condições para tal. É Ele quem opera em nós o querer e efetuar, mas não é Ele quem faz isso por nós. Somos nós que não devemos resistir à sua graça e, portanto, permitir que a sua energia opere em nós a fim de que nós possamos querer e realizar conforme a vontade soberana suprema dEle. É isso que eu entendo particularmente que esse texto de Filipenses no capítulo 2, versículos 12 e 13 nos ensinam. E aí